A gente já falou de alguns casos de doppelgangers aqui no canal. Pessoas que seriam muito parecidas com você. Talvez algum gêmeo perdido por aí no mundo. Mas essa história não é só sobre isso. Ela tem uma reviravolta sinistra. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo doçador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui vai sair quase que na hora da revelação do ganhador do TikTok Awards. E eu não sei se a votação vai estar rolando ainda. Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui pra vocês se lembrarem de continuarem votando. E quem sabe no próximo vídeo eu já venho contar pra vocês se eu ganhei ou não. Lembrando que se a gente for vencedor, vai ter uma semana de vídeo longo no canal. Então, é isso. Sem mais enrolação, bora pra história de hoje. O caso de hoje aconteceu na Alemanha. Então, os nomes são um pouco difíceis de pronunciar. Eu já peço desculpas com antecedência. E grande parte das fontes desse caso estão escritas em alemão. Então, eu tive que traduzir tudo. Então, talvez alguns depoimentos e algumas coisinhas que eu vou falar pra vocês não fiquem tão ao pé da letra por ser essa tradução. Uma garota chamada Charaban Ká, de 23 anos, era uma influenciadora alemã. Ela era germano-iraquiana e ela ganhou muita popularidade e muitos seguidores fazendo conteúdo sobre beleza. Ela usava bastante maquiagem e dava dicas de maquiagem, de cabelo e moda no geral. Ela falava bastante sobre o lifestyle dela. Naquele ano, ela morava com a família em Munique. Só que a relação dela com a família não era muito boa. Eles tinham vários conflitos e a Charaban, apesar de ser bem nova, ela já tinha um ex-marido que morava em uma outra cidade, no interior da Alemanha, que ficava a cerca de 80 quilômetros de Munique. O nome dessa cidade era Ingolstadt. Certo dia, depois de vários problemas em casa, a Charaban avisou os pais que ela estava indo pra essa cidade encontrar o ex-marido. Aquilo não era algo muito fora do comum. Apesar dos dois terem se separado, eles ainda tinham uma relação amigável e acreditava-se até que ela talvez pudesse ter alguns sentimentos por ele ainda. A Charaban não costumava ficar muito tempo sem conversar com os pais. Então, depois que ela foi visitar o ex-marido e passou um dia sem dar notícias, os pais dela começaram a desconfiar que talvez algo pudesse ter acontecido. Então, um dia se passou, mais um... E quando chegou o dia que a Charaban já devia estar voltando pra casa, ela não voltou. Todas as chamadas dos pais dela e de outros familiares e amigos no telefone não eram atendidas. Ela também não estava respondendo nenhuma mensagem. O que era estranho, até porque a Charaban trabalhava com redes sociais. Era muito difícil que ela não estivesse vendo aquelas mensagens. Então, os pais dela decidiram ir até aquela cidade e viajar os 80 quilômetros de carro pra ver o que tinha acontecido. Talvez a filha deles estivesse precisando de alguma ajuda e eles estavam bem preocupados. Não era mesmo o caráter dela ficar tanto tempo sem comunicação. As redes sociais da Charaban também estavam paradas. E eu esqueci de mencionar que esse caso é super recente. Aconteceu em agosto de 2022. Assim que eles chegaram na cidade, eles decidiram procurar pela região próxima ao apartamento do ex-marido dela. E antes mesmo deles conseguirem bater na porta pra perguntar pra ele se ela estava lá e o que tinha acontecido, logo os pais já avistaram a Mercedes da Charaban estacionada. Estava bem próxima do apartamento e também perto do Rio Danúbio. O ex-marido da Charaban se chamava Shakir Kha. Assim que eles olharam dentro do carro, os pais da Charaban tiveram uma visão terrível. Lá dentro tinha o corpo de uma garota completamente coberto de sangue. Eles perceberam que a grande maioria dos ferimentos estavam concentrados no rosto dela. De forma que ele ficou desfigurado e quase que irreconhecível. Mas fora isso, eles conseguiam ver o cabelo comprido da filha deles e alguns outros sinais que logo deram essa notícia terrível de que infelizmente ela tinha sido assassinada. Quando a polícia chegou no local, eles pediram pros pais identificarem com precisão que aquela era a filha deles e eles fizeram isso. Mas é claro que agora a polícia estava encarregada de descobrir quem tinha feito aquilo com ela e por quê. Quando o corpo foi levado pra autópsia, eles perceberam que ela tinha levado 50 facadas. Outros membros da família foram chamados até o local da autópsia pra identificar o corpo. Era um procedimento padrão, já que o rosto dela estava irreconhecível. E todos eles identificaram que era ela. Mas ao mesmo tempo, ficou uma dúvida meio estranha porque as tatuagens no corpo dela pareciam não fazer sentido. Parecia não ser dela ou tinha tatuagem a mais e a menos. Então, os médicos legistas decidiram fazer um teste de DNA e também de impressões digitais só pra tirar dúvidas se era a Xerabã mesmo. Enquanto os testes não voltavam com os resultados, a família dela estava completamente desesperada. Eles não conseguiam entender o que tinha acontecido e quem acharia que a Xerabã é uma inimiga tão forte a ponto de matá-la de forma tão brutal. É claro que eles suspeitavam do ex-namorado dela, mas não tinha nenhuma evidência contra ele e ele parecia estar tão chocado quanto a família. Ao mesmo tempo em que os pais dela estavam preocupados com essa história, uma outra garota desaparecia. O nome dela era Hadija Oh. Ela também era uma blogueira de beleza que morava na Alemanha. Ela morava logo no estado do lado e ela também tinha 23 anos. E era muito engraçado que ninguém conseguia negar como as duas garotas eram parecidas. As duas tinham o mesmo cabelo, parecia que a mesma feição, elas faziam o mesmo tipo de conteúdo, usavam o mesmo tipo de maquiagem e até se maquiavam de forma parecida. A diferença entre as duas é que elas moravam a 160 quilômetros de distância. E é claro que nenhuma das duas tinha ligação uma com a outra. Inclusive, a mãe da Hadija já não falava com ela há cerca de uma década. Mas naquele dia, quando ela ficou sabendo que a filha dela tinha desaparecido, uma foto que ela tinha da filha na parede caiu no chão. Os investigadores começaram uma busca por ela. E a família da Hadija ficou bem irritada, porque a maioria das notícias que eles ficavam sabendo da filha era através do jornal, da mídia. Não eram os próprios investigadores que entravam em contato com eles para tentar explicar e contar um pouco mais do processo de investigação. Mas tudo mudou quando os resultados de DNA da Charabã voltaram. A mulher encontrada morta dentro da Mercedes da Charabã não era a Charabã. A vítima, na verdade, era a Hadija. Mas como ela tinha acabado brutalmente assassinada dentro do carro da Charabã? E mais, aonde a Charabã estava? Um detalhe muito importante desse caso é que ao mesmo tempo em que uma das garotas estava morta e a outra estava desaparecida, algumas pessoas começaram a alegar que estavam vendo elas andando pela rua, dirigindo carro. E aí elas ficavam se questionando se era uma assombração, se aquilo era real. Mas as garotas que eles estavam vendo nas notícias estavam andando e bem. A polícia agora tinha a missão de localizar a Charabã. E não demorou muito. Com toda a atenção da mídia em cima dela, logo vieram várias denúncias anônimas de pessoas que estavam vendo ela andando pela rua. E ela foi levada para a delegacia quando foi encontrada dentro de uma pizzaria com ninguém menos que o ex-marido dela. Ela foi levada para interrogatório e também foi confiscado o computador e o celular dela. E foi aí que eles descobriram uma trama que ninguém imaginava. Como eu mencionei no começo do vídeo, a Charabã estava tendo alguns problemas com a família fazia algum tempo. Algumas disputas internas que estavam prejudicando bastante o relacionamento deles. Então ela decidiu que ela precisava desaparecer e nunca mais ser encontrada. Ela queria fingir a própria morte. Só que para fazer isso, ela precisava encontrar alguém que parecesse muito com ela. Depois que ela começou com essa ideia na mente, ela passava horas pesquisando no computador e na internet outras blogueiras e influenciadoras que se parecessem com ela. Depois que ela monitorou essas garotas que tinham uma certa semelhança, ela criou vários perfis fakes. Nesses perfis, ela entrava em contato com elas. E ela abordava as garotas de várias formas diferentes. Ela dizia que tinha alguns produtos para oferecer, um dia em um salão de beleza, ou até mesmo alguma publicidade que gostaria que elas fizessem parte. Só que ela não estava tendo sucesso no começo. Ou as garotas não respondiam, ou elas não levavam a Charabã a sério. Então, ela decidiu ter uma nova abordagem. Ela achou que ela precisava de algo maior. A Charabã criou uma conta fake, fingindo ser uma rapper chamada Lune. Essa conta fake passava como se fosse um perfil privado na rede social dessa rapper. A Charabã já estava convicta que, de todas as garotas, a Radija era a que mais parecia com ela. Então, ela mandou uma mensagem como rapper para a Radija. Nessa mensagem, ela dizia que ela ia fazer um novo videoclipe, e queria que a Radija participasse. A Radija ficou bem animada a princípio. Mas como dava para ver claramente que era uma conta não oficial, ela decidiu mandar uma mensagem para o perfil oficial da rapper. Ela mandou um texto dizendo que ela tinha sido contatada para esse novo videoclipe, e que ela estava bem preocupada com a veracidade dessa mensagem. Então, ela gostaria muito que ela respondesse, para que ela não caísse em nenhuma furada. Ela mandou algo tipo, espero que você possa ver minha mensagem e me responder, porque eu estou muito, muito insegura. Seria muito legal se você pudesse me dizer se é real ou falso. E, para a surpresa dela, a Lune respondeu. Ela disse algo como, é falso, irmã, foge. Então, a Radija negou aquele convite e seguiu a vida dela. Mas, a Charabã não ia desistir. Ela tinha achado a presa perfeita. E, infelizmente, nessa segunda tentativa, a Radija caiu. A Charabã conseguiu convencer ela a encontrá-la nessa cidade de interior, para oferecer alguns produtos de beleza. E, dessa vez, ela também recrutou o ex-marido dela, o Shakir, para ajudar nesse complô. A Radija achou que não ia ter mal encontrar a Charabã, mas aí que o caso fica complicado. A Charabã combinou de buscar a Radija na casa dela, e depois levar para esse lugar onde ela ia ter acesso a esses produtos de beleza, e a um salão. Vocês sabem que a gente não pode entrar em um carro com estranhos. E aqui, a gente não está no papel de culpar a vítima. Talvez a manipulação tenha sido muito forte. Mas, regra número um, combinem de encontrar pessoas que vocês não conhecem em lugares públicos. Assim que a Radija entrou no carro, estava lá dentro tanto a Charabã, quanto o ex-marido. E os dois foram levando ela para dentro de uma floresta. Eles forçaram a Radija a sair do carro, e aí eles foram andando ali para dentro, e o primeiro golpe que ela sofreu foi atrás da cabeça. Isso deixou ela desnorteada, a ponto dela cair no chão. E depois, eles fizeram essas 50 facadas, concentradas no rosto dela. E esse era o objetivo, para que ela ficasse irreconhecível. E quando o corpo fosse encontrado, ninguém desconfiasse que não era a Charabã. Mas é claro que eles esqueceram que, hoje em dia, a gente tem técnicas muito avançadas de DNA, e de impressões digitais e outras técnicas periciais no geral. Que é claro que as pessoas iam descobrir aquela farsa. Depois, eles levaram a Radija de volta para o carro, colocaram no banco de trás, e estacionaram a Mercedes da Charabã, em um local que ficasse bem visível e de fácil acesso. Eles queriam que descobrissem o corpo o mais rápido possível, porque aí a Charabã poderia desaparecer e fingir que tinha morrido mesmo. Não demorou muito para que os dois suspeitos fossem detidos, sob, primeiro, uma acusação de homicídio culposo. Os policiais dizem que várias facas foram encontradas na cena do crime, mas nenhuma delas foi a faca real usada para esfaquear a Radija. A arma original mesmo não foi localizada ainda. Mas é claro que as evidências contra a Charabã e contra o Shakir eram devastadoras. Quando os promotores foram iniciar a acusação, eles também alegaram que a Charabã já tinha sido acusada a oferecer para um homem aleatório cerca de 10 mil euros para matar o irmão do ex-marido dela. E ela teria pagado antecipadamente 5 mil euros para ele. Ele pegou o dinheiro e não executou o serviço. A Charabã depois reconheceu essa acusação. Já o Shakir também estava sendo acusado de incitação ao assassinato. Ele teria entregue uma lista de potenciais testemunhas para um colega dele. Isso depois que o Shakir já estava preso. Ele conheceu esse colega na prisão e aí ele foi solto e levou junto essa lista de testemunhas. O Shakir pediu para esse colega matar essas testemunhas. E também garantiu o pagamento caso ele fizesse. Só que esse ex-prisioneiro teria rejeitado a oferta. E o Shakir negou essa acusação. A mãe da Radija, quando ficou sabendo o que tinha acontecido com a filha, ainda mais depois de tanto tempo sem ver ela, ela já disse que era uma intuição de mãe, que ela sabia que algo estava acontecendo e não estava certo. Vários meses se passaram desde a acusação e os investigadores finalmente conseguiram acusar os dois de homicídio doloso. Eles ainda não foram julgados, mas espera-se que eles sejam condenados à prisão perpétua. A família da Radija deu algumas entrevistas dizendo que eles sentem que as autoridades alemãs deixaram eles no escuro. Eles também alegam que só ficaram sabendo o que realmente tinha acontecido através de reportagens e da mídia. A irmã mais nova da Radija, inclusive, só descobriu o da morte através das redes sociais. De acordo com a mãe da Radija, minha esperança é assistir ao julgamento do assassino da minha filha e ouvir o veredito para que eu possa dizer à minha filha em seu túmulo que a justiça foi feita. Esse caso, para mim, é um absurdo. Eu não consigo pensar o que estava passando na mente dessa garota de querer fingir que morreu e, para isso, encontrar uma pessoa parecida com ela, que ela nem tinha conhecimento, que tinha uma vida que não tinha nada a ver com a história para colocar esse plano em prática. É um absurdo, e mais absurdo ainda, ela ter cúmplices e pessoas que toparam ajudar ela nessa. E como, em algum momento, ela achou que ia passar despercebido e que ninguém ia perceber que não era ela que tinha morrido de fato. Ainda mais porque ela continuou na mesma cidade, andando de carro, andando pelas ruas, com o caso super na mídia. Juro, não faz sentido. Infelizmente, uma pessoa inocente morreu por causa da mente perturbada de outra. Enfim, comentem aí o que vocês acharam. E até a próxima!